E aí gurizada, beleza por aqui no meu conhecimento? Eu sou o Lucas Inberto, trazendo mais um vídeo aqui no canal Lucas Inberto 1.3 e gurizada como vocês já viram no título, isso mesmo eu vou tentar fritar um ovo no asfalto, gurizada como vocês claro, como vocês não sabem aqui na minha cidade, em Minas do Leão tá fazendo um calorão, um calorão gurizada, eu acho que tá marcando uns 30 e poucos graus e lá, sabe quantos graus tá marcando aqui? quanto? 34? adivinha o vídeo que eu vou fazer hoje tentar fritar um ovo no asfalto será que vai dar? o que é que tu acha? o que é que é gurizada, vocês acham que vai fritar ou não? 34 graus tá marcando mas sensação térmica, eu acho que tá de uns 40 porque tá calor, hein meu pai amigo aí na frente, estão limpando aí na frente as máquinas, estão limpando e aí segurizada na frente da minha casa não tem muito movimento então vamos ver vou largar bem aqui assim vou largar o ovo e bora ver vou dar um cortezinho aqui no vídeo só pra quebrar o ovo porque eu tô gravando só porra, que é o caminhão bom no cu, ó nem sei quem é vou dar um cortezinho então, vou botar como que eu tô sozinho e daqui a pouco eu volto feito, quebrei o ovo aqui estourou a gema será que vai, vamos ver até que o asfalto não tá tão quente assim como que eu pensei que tava mas de pé no espaço não dá pra ficar vi qual foi ser a raivação do ovo vamos ver se tá meio quente alguma coisa assim não, tá normal tá aí segurizada, daqui um tempo eu volto então vamos esperar uma meia hora dez minutos daqui a pouco eu volto tá aí sim daqui meia hora eu volto e aí gurizada tô voltando já faz quarenta e cinco minutos que eu larguei o ovo em vinte minutos mais ou menos eu tinha voltado aqui pra dar uma olhada e não tinha cozinhado quase nada agora depois de quarenta e cinco minutos vamos ver como é que o ovo ficou gente, tá fazendo um calorão da peste vamos ver quarenta e cinco minutos tá na asfalto vamos ver se cozinhou ou não ou fritou não sei o que que deu vamos lá gurizada, voltei e olha o que tá aqui gurizada olha o ovo meio que parece que estourou gurizada mas cozinhou o ovo mesmo ó ó por cima dele ó tá todo que viagem cara olha aqui pai cozinhou só por cima fritou mesmo fritou né que viagem cara que lixo trinho massa olha só por fora ele tá meio mais por dentro ó por dentro ó tentar estourar aqui pra vocês verem por dentro tá ó por dentro ó o jeito tá por dentro ó cozinhou só a pele de cima e pai só a pele de cima cozinhou só a pele de cima ó ó de dentro tá mole mole aí ó olhinho ó gurizada então vocês já sabem se vocês quiserem fazer aí ó 45 minutos 34 graus no asfalto por cima do ovo cozinhou show de bola tem segurizado vocês viram que não não é fácil não é nada cozinha de verdade tem segurizado vou deixar esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixa o like tamo junto vale a nóis depois baby you should take it slow